Vou fazer um cavalo de lado aqui, fazer a cabeça dele aqui. Primeira coisa, no alto, bem próximo do limite do papel, vamos puxar uma mancha. Aqui vai começar a formar a cabeça do cavalo, levemente em diagonal. Agora, vamos fazer isso. Essa forma aqui é como se a gente dividisse ela ao meio, tá? Vamos dividir essa forma ao meio com um meio círculo aqui, ó. Vou fazer isso. Uma mancha aqui. Agora, no centro desse meio círculo aqui, dessa meia lua, são manchas que vão se transformar no cavalo já já. Vamos definir aqui como sendo o focinho dele, sem forçar muito. Claro que eu vou dar uma esfumada. Aqui vai ser a orelha, sem definir também muito, sem fechar muito o contorno. Aqui a outra. E aí a franja aqui, a crina, né? Agora, com o próprio cotonete, eu vou abrindo um pouco. É só. Sempre segurar também mais atrás, nunca segurar muito na pontinha. Tanto lápis, quanto carvão, quanto cotonete, enfim. Sempre segurar mais atrás. Isso dá leveza ao traço. É isso. O cavalo feito de forma bem rápida. Tchau.